Olá meus amigos, olá minhas amigas do Legislação Integrada Aqui quem fala é o professor Bruno Valente e a nossa conversa de hoje é sobre o informativo de número 1083 do STF Antes de começar aquele convite de sempre para você que vem sempre aqui Mas não está inscrito no nosso canal, seja no Spotify, Deezer, Apple Podcasts, Google Podcasts ou Youtube Não deixa também de ativar o sininho para ficar sabendo das notificações E de nos seguir no Instagram, arroba legislação__integrada, onde todo dia tem novidade Aquele convite super especial, acessa legislaçãointegrada.com.br Lá você vai conhecer o Clube da Lei, nosso clube de membros, que te dá acesso a todos os nossos materiais de legislação integrada E também a mais de 100 planos de leitura São planos de leitura por carreira ou planos de leitura focados em editais específicos Saiu novo edital, a gente analisa e sempre que possível está lá na plataforma um plano de leitura novo Sem nenhum custo adicional para você que já é assinante Tudo feito de uma forma que você tem continuidade Nentre o seu estudo pré-edital e pós-edital Sem precisar estar recomeçando, mudando de material Então gente, só vantagem Vem fazer parte do nosso clube, eu te aguardo O primeiro julgado do dia foi inserido no arquivo de súmulas vinculantes Mais especificamente lá na súmula vinculante 37 Que diz que não cabe ao poder judiciário Que não tem função legislativa Aumentar vencimento de servidor público sob fundamento de isonomia E aqui foi uma tese fixada na DI 5519 E essa tese ficou da seguinte forma Não cabe ao poder judiciário sob fundamento de isonomia Conceder retribuição por substituição a advogados públicos federais Em hipóteses não previstas em lei Então vamos lá, você vê que se enquadra aqui certinho No que diz a súmula vinculante 37 O caso concreto aqui é mais ou menos o seguinte Alguns advogados públicos federais Passaram a requerer o pagamento de adicional Em virtude de cumulações Então eles disseram, olha, existe aqui um trabalho adicional Uma prestação de serviço adicional E eu não estou recebendo nada por isso Então por uma questão de isonomia Já que outras carreiras recebem, etc Já que há um trabalho adicional Eu gostaria que me fosse pago aqui também Um adicional, uma vantagem pecuniária Em virtude desse meu trabalho Desse meu serviço extraordinário E aí isso chegou ao judiciário O judiciário disse, olha Infelizmente eu não tenho nada que eu possa fazer Porque conforme a súmula vinculante 37 O judiciário não pode aumentar vencimento de servidor público Sob fundamento de isonomia E determinar o pagamento de um adicional É aumentar vencimento Então isso aqui é uma questão legislativa Caso o legislador em algum momento decida Trazer para vocês esse adicional Ok, que bom Que bom para vocês Mas enquanto não houver norma E é enorme sentido amplo Determinando o pagamento desse adicional Esse serviço extraordinário Está compreendido nas suas funções Então não existe uma obrigação Do poder público De te pagar adicional Porque isso aqui já está incluso Na atribuição do seu cargo Se em algum momento vier essa norma Determinando que você receberá o adicional Excelente Mas enquanto não vier O judiciário não pode determinar Próximo julgado do dia Inserido na Constituição Federal Destaque da seguinte forma É legítima Desde que observados Os respectivos limites De controle externo A precedência das disposições legais Princípio da legalidade E as prerrogativas próprias Conferidas aos órgãos do poder executivo A edição de atos normativos Por tribunais de contas estaduais Com o objetivo de Regulamentar procedimentalmente O exercício de suas competências constitucionais Vamos lá Qual foi o caso concreto aqui O TCE do Estado do Paraná Editou a resolução número 28 de 2011 E a instrução normativa 61 de 2011 O que que esses atos normativos faziam? Eles instituíram e regulamentaram O sistema integrado de transferência Que é um instrumento da Corte de Contas Para o exercício do controle De prestação de contas De recursos públicos repassados A entidades privadas Sem fins lucrativos Mediante convênio Termo de parceria Contrato de gestão Enfim, qualquer mecanismo dessa natureza E aí O governo do Estado do Paraná Propôs a DI dizendo Que essa regulamentação Criou obrigações Ao poder público estadual Que só poderiam ter sido criadas Por lei Em sentido formal Porque elas restringiram E inviabilizaram Alguns convênios Contratos de gestão Termos de parceria E etc Que já estavam em execução Inclusive E aí Ela alega Essencialmente Que as normas impugnadas Eram inconstitucionais E aí Por que que é inconstitucional? Por violação No princípio da legalidade Eficiência Razoabilidade Atentar contra A separação dos poderes E etc E ainda disse Olha Isso daqui também Vai contra O modelo federal De organização E funcionamento Da atividade Do controle externo Como assim professor? Vai contra O modelo federal Basta você ver lá O artigo 75 Da constituição Que diz As normas estabelecidas Nesta sessão Essa sessão Aqui é a que trata Do TCU Aplicam-se no que couber A organização Composição Fiscalização Dos tribunais de conta Do estado DF E dos tribunais E conselhos de conta Do município Então Aquilo que Que A constituição Traz acerca do TCU Sempre que possível Também se aplica Aos tribunais De contas estaduais E aí Existe inconstitucionalidade Nesses atos E o STF Entendeu que não Ele disse Que na verdade Essas normas Em sentido amplo Elas simplesmente Regulamentam A prática De fiscalização E prestação De serviços públicos Por meio De um sistema Que é o tal Do sistema Integrado De transferência CIT Eles não inovaram Então No ordenamento jurídico Ele simplesmente Trouxe ali Um conteúdo Que é declaratório E muitas vezes Simplesmente Representa um desenvolvimento Dos dispositivos Que já estão Na própria lei Então na verdade Não houve um extrapolamento Houve então Somente Uma regulamentação Uma melhor explicação Melhor detalhamento De como vai ser feito Esse trabalho E isso através De um sistema Que então Não há aqui Nenhuma Inconstitucionalidade Próximo julgado Do dia Inserido Na Constituição Federal E é mais uma tese A tese fixada Na DI 6657 Do Distrito Federal E a tese Ficou da seguinte forma A exceção A exigência De votação Nominal mínima Prevista Para a posse De suplentes Constante No artigo 112 Parágrafo único Do Código Eleitoral Não ofende A Constituição Vamos lá Exigência De Votação Nominal mínima Isso daqui É a chamada Cláusula De desempenho Onde é que ela está prevista? Está no artigo 108 Do Código Eleitoral Pelo artigo 108 Entre os candidatos Registrados Por um partido Só pode ser eleito Aquele que obtiver Um número mínimo Igual ou superior A 10% Do coeficiente eleitoral O que é Coeficiente eleitoral Professor? É o número de votos Que O partido Precisa Para eleger Um deputado Por exemplo Pode ser um Vereador Também Qualquer um Cargo que seja Eleito pelo sistema Proporcional Então você tem ali O partido O partido Vamos dizer que O coeficiente eleitoral É de 100 mil votos O partido Conseguiu 310 mil votos Quantos deputados Quantos deputados Vão ser eleitos Por esse partido 3 Quem serão Os 3 mais votados Mas tem um detalhe Se algum desses 3 Tiver tirado Pouquíssimos votos Então olha O coeficiente eleitoral É 100 mil votos Mas o terceiro colocado Ele só conseguiu Mil votos Ele só conseguiu 1% do coeficiente eleitoral Esse rapaz Vai ser eleito? Ou essa moça Vai ser eleita? Não vai Não vai ser eleita Por quê? Porque existe um Existe um Quociente eleitoral mínimo Que é a tal Da cláusula de desempenho Qual o objetivo disso? O objetivo disso É evitar Ou pelo menos Minimizar Aquele efeito Do puxador de votos Então é muito comum Que partidos Tragam às vezes Celebridades Humoristas Enfim Para serem candidatos Essas pessoas Muitas vezes Atraem Milhões de votos Muitas vezes Aquele voto De protesto E aí Essa pessoa Consegue às vezes Eleger junto com ele 3, 4, 5 Outros deputados E muitas vezes Esses outros deputados Não tem nenhuma representatividade São pessoas que estão ali Simplesmente Para serem puxadas Por isso que é o Puxador de votos E aí veio Essa cláusula de desempenho Com o objetivo De minimizar Esse problema Ok? Mas aqui Esse julgado Trata De uma outra situação Isso daqui é a regra Tá lá no 108 Mas lá no artigo 112 Diz que Essa Essa exigência mínima De votação nominal Ela não se aplica Aos suplentes Da representação partidária Então vamos aqui Agora é outra situação Imagina que Imagina que Esse mesmo partido Conseguiu 310 mil votos E o quociente eleitoral E o quociente eleitoral Era de 100 mil votos Então vai eleger ali 3 deputados Beleza? Os 3 deputados Conseguiram 10% Do quociente eleitoral Os 3 deputados Conseguiram Então 3 deputados eleitos Acontece que Posteriormente O terceiro colocado Precisou Renunciar ao mandato Precisou Se afastar Por algum motivo E aí vai ser Chamado um suplente Esse suplente Que por exemplo Vai ser aqui O quarto colocado Na lista nominal Do partido Mas esse Quarto colocado Não conseguiu Os 10% Do quociente eleitoral E aí Esse deputado Quarto colocado Vai poder Assumir a suplência Mesmo que ele Não tenha conseguido Os 10% Ele vai Ele vai Por quê? Porque o artigo 112 Parágrafo único Diz que não há Exigência Da votação nominal Mínima Para a suplência Por que que não há? Porque o objetivo Desse quociente mínimo Né? Dessa cláusula De desempenho É evitar Que candidatos Sem expressão Sejam Puxados Por candidatos Puxadores de votos E aí Isso se dá No primeiro momento No momento da eleição E aí Nesse primeiro momento Cada partido Já vai ter ali O seu percentual De cadeiras Dentro Da casa Legislativa E esse percentual Já vai estar Adequado Tanto ao quociente Eleitoral Quanto à cláusula De desempenho Individual Nos candidatos Eleitos Posteriormente Na suplência É importante Que se mantenha Esse peso De cada um Dos partidos Políticos Já que foi Esse peso Que foi dado Pelo eleitor No momento Da eleição Então Nesse segundo momento Já não faz sentido Realmente Falar nessa Votação nominal Mínima E aí O STF Entendeu Que Esse dispositivo O artigo 112 Parágrafo único É constitucional Não tem nenhum problema Tá certinho Da forma Com que Ele foi colocado Próximo julgado Do dia Inserido Na lei Complementar 156 De 2016 Mais uma Tese Fixada Aqui na DI 7168 Do Distrito Federal Destaque Da seguinte Forma É Constitucional A exigência Legal de Renúncia Expressa Irrevogável Pelos Estados Membros Ao direito Ao que se Funda Ações Judiciais Que Discutem Dívida Ou Contrato Objeto De renegociação Com a União Então Vamos lá A lei Complementar 156 Trouxe Exatamente O Refinanciamento De Dívidas Celebradas Com Estados De Distrito Federal E Esse Refinanciamento Através Da celebração De um Aditivo Com Prazo Adicional De Até 240 Meses Para Pagamento Só Que Tem Um Detalhe O Artigo Primeiro Parágrafo O O O Diz Que Esses Benefícios Que A lei Complementar A lei Complementar 156 Dependem Do indivíduo Que Já tem Algum litígio Perante O poder Judiciário Questionando Essas Dívidas Desista Das ações Então Ele tem Que dizer Olha Eu desisto Aqui De De forma Irretratável Da Minha Ação Judicial Questionando Essa Dívida Que Está Sendo Renegociada Isso É Constitucional STF Entendeu Que Sim Porque Não Gera Uma Situação De Vantagem Desproporcional Pois Existe Aqui Uma BNF Financeira Uma Prorrogação Do Prazo Uma Redução Das Parcelas Mensais Então Não Há Que Uma Desproporcionalidade Sendo Possível Essa Exigência Próximo Julgado Inserido Na Lei 9.099 De 95 Lei Dos Juizados Especiais E Aqui Mais Uma Tese Essa Tese Foi Fixada Nas ADIs 6245 E 6264 Todas Duas Do Distrito Federal E A Tese Ficou Da Sente Forma O Termo Circunstanciado De Ocorrência TCO Não Possui Natureza Investigativa Podendo Ser Lavrada Por Integrantes Da Polícia Judiciária Ou Primeiro Ponto Que É Um TCO Um Termo Consubstanciado De Ocorrência É Um Documento Que É Utilizado Pela Polícia Civil Em Regra Para Registrar Ocorrência De Crime De Menor Potencial Ofensivo Então Então Você Tem Por Por Exemplo Crime De A Maior Parte Das Infrações De Trânsito De Lesões Corporais Leves Ameaças Etc Então Esse TCO Ele Está Previsto Na Lei Dos Juizados Especiais A Lei 999 De 95 E Tem O Objetivo Realmente De Simplificar O Processo E O Que Se Faz A Polícia Coleta Informação Sobre A Ocorrência A Identificação Do Autor Da Vítima A Descrição Do Fato As Circunstâncias Registra E encaminha A Juizado Especial Criminal Competente E Aí Se Analisa E Se Decide Se Há Necessidade Ou Não Da A Abertura De Um Processo Judicial Então Basicamente É Isso É Um Documento Se Ministério Público Aqui É Uma Documentação Daquilo Que Aconteceu A Narração Dos Fatos Quem Pode Lavrar Esse TCO E Em Regra Isso É Uma Atividade Do Delegado De Polícia Ou De Um Escrivão De Polícia Ou De Um Agente De Polícia Então Aqui A gente Está Falando Em Regra De Polícia Civil De Polícia Judiciária Questiona-se E Se Uma Lei Um Decreto Enfim Polícia Judiciária Vai Poder Lavrar O TCO Mas Também O Policial Então Por Exemplo Imagina Um Policial Militar Imagina A Polícia Rodoviária Federal Enfim Disser Olha Essas Polícias Também Podem Lavrar O TCO Essa Lei Esse Decreto Etc São Constitucionais Resposta Sim Por Porque Não Existe Atividade Investigativa Então O STF Entendeu Por Exemplo Aqui Nesse Julgado Que É Possível Um Decreto Federal Atribuir A Polícia Rodoviária Federal Essa Possibilidade De Lavrar TCO Em Outras Decisões Por Exemplo O STF Lá Na DI 5637 De Minas Gerais Saiu Informativo Também Ano Passado Informativo 1046 Do STF Entendeu Que A Lei 22 257 De 2016 Do Estado De Minas Gerais Que Dava Essa Atribuição Também Ao Policial Militar E Ao Bombeiro Militar Também Era Constitucional Então Em Síntese Melhor Dizendo O STF Entendeu Que É Sim Possível Que A Lei Atribua Essa Possibilidade Também Ao Policial Militar Ao Policial Rodoviário Federal E Etc Próximo Julgado Do Dia Inserido Na Lei De Execução Fiscal Lei 6830 De 80 E É Uma Tese De Repercussão Geral Tema 390 É Constitucional O Artigo 40 Da Lei 6830 De Lei De Execução Fiscal Tendo Natureza Processual Prazo De Um Ano De Suspensão Da Execução Fiscal Após O Decurso Desse Prazo Inicia Se Automaticamente A Contagem Do Prazo Suponha Que Existe Uma Execução Fiscal Incurso E Começou A Buscar Bens Do Devedor Dinheiro Não Encontrou Nada Nada Não Tinha Nada E Qual Procedimento O que Pode Ser Feito É Possível Suspender A Execução E Durante Esse Prazo Suspensão Não Corre A Prescrição Intercorrente Por Quanto Tempo Um Ano Tá Lá No Artigo 40 Parágrafo Segundo Decorre do prazo máximo de um ano sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. E aí, depois desse um ano, o que que acontece? Volta a correr o prazo prescricional, prazo prescricional aqui de cinco anos da prescrição intercorrente? E aí, vem a pergunta, é automático, professor? Passou um ano, já começa a correr esse prazo de cinco anos da prescrição intercorrente? Ou é necessário que o juiz determine o arquivamento? Porque, veja bem, pode ser que passe dez anos e o juiz não mande arquivar, fique lá esse processo parado. E aí, nunca vai correr prescrição? E aí, a resposta é, é automático, é automático sim, porque do contrário, existiria exatamente uma eternização dessa execução fiscal e não é esse o objetivo da lei. Não, não, mas calma aí, professor, eu tô vendo uma coisa aqui, a lei 6830 é uma lei ordinária, e eu acho, professor, que aqui, entra lá no 146, inciso 3, a linha B, da Constituição Federal, que reserve essa matéria à lei complementar, porque diz, olha, cabe à lei complementar estabelecer norma geral em matéria de legislação tributária, especialmente sobre obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributária. Então, o que conversa é essa, professor? Uma lei ordinária, falando sobre isso, é inconstitucional. Apague aí, mande riscar. Não, calma, calma lá. Não existe reserva à lei complementar aqui, porque esse dispositivo trata sobre direito processual, que é matéria reservada à União, mas não exige reserva de lei complementar. Então, a lei ordinária podia, perfeitamente, sim, tratar sobre esse assunto, e não há inconstitucionalidade formal também. Próximo destaque do dia, inserido na lei complementar 116 de 2003, lei do ISS, um destaque aqui meio tenebroso, e ele ficou da seguinte forma, é constitucional a incidência de ISS sobre a cessão de direito de uso de espaço em cemitério para sepultamento, pois configura operação mista que, como tal, engloba a prestação de serviço consistente na guarda e conservação de restos mortais e inumados. Vamos lá, a lei complementar 116, que é a lei do ISS, ela tem uma tabela anexa, bem grande, inclusive, que trata sobre as atividades sobre as quais incide ISS. E lá no tópico 25.05 está a cessão de uso de espaços em cemitérios para sepultamento. Ou seja, nem depois de morto se escapa, né? Claro que não é o morto que vai pagar o imposto. Enfim, vamos seguir, vamos seguir em frente e parar de besteira. A discussão aqui é porque a Associação dos Cemitérios e Crematórios do Brasil, a SEMBRA, disse, olha, essa operação de cessão de direito de uso de espaço em cemitério para sepultamento, ela é uma obrigação de dar, ela não é uma obrigação de fazer. Portanto, ela não é um serviço. Como não é um serviço, não há como se falar na incidência de ISS, Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza. E aí o relator, o ministro Dilma Armentes, disse, não, calma lá. Essa dicotomia 100% civilista de dizer que para ser prestação de serviço tem que ser a obrigação de fazer, pura e simplesmente, já não tem uma utilidade para determinar se vai haver ou não aplicação de ISS. Na verdade, isso aqui, essa cessão de direito de uso de espaço em cemitério para sepultamento é uma operação mista. Por que é mista? Porque necessariamente isso aqui também traz um dever de conservação da área. Então, é o sepultamento, é a cessão do uso do local. Então, o indivíduo, ele vai se utilizar desse local para permanecer ali sepultado. Mas também existe um dever de uma prestação de serviço, que é a conservação daquele local. Então, se temos aqui uma operação mista, como é que vai definir, por exemplo, se vai incidir ICMS ou ISS? Você vai verificar. Essa atividade está naquela lista taxativa da Lei Complementar 116? Tá. Se está lá, então vai incidir ISS. É o caso, está lá no tópico 25.05. Então, vai sim cobrar ISS pela cessão de uso do local onde foi feito o sepultamento. Próximo destaque do dia, inserido na Constituição Federal, destaque da seguinte forma. Não incide a contribuição para o PIS e COFINS sobre as receitas auferidas pelo operador de transporte com o serviço de frete contratado por Trade Companies. Que é isso, professor? Que jazzo é Trade Companies. Me ajude. Trade Company é uma empresa comercial que atua como intermediária entre empresas fabricantes e empresas compradoras em operações de exportação ou de importação. Simples assim. É a intermediária entre a importadora e a exportadora. Então, para que esse nome em inglês? Para que essa besteira? É porque a exportação aí tem que chamar em inglês. Enfim, tem essa besteira mesmo. Tá. Lá no 149, parágrafo 2º, inciso 1 da Constituição Federal, diz que as contribuições sociais e de intervenção no domínio econômico de que trata o capítulo desse artigo não incidirão sobre as receitas decorrentes de exportação. Por que que não incide? Porque o objetivo aqui é de você repassar essa carga tributária para o exterior, fazendo com que o produto nacional não seja um produto competitivo a nível internacional. Então, você desonera esse produto interno para que o Brasil seja competitivo no momento de exportar. Legal? Só que nós temos aqui uma situação. Temos uma empresa que ela é intermediária. E essa empresa intermediária vai cobrar um frete. Pergunta-se, esse frete vai ser tributado? Não. Porque se ele for tributado, você perde aqui a razão de ser da lei. O objetivo não é tornar o produto brasileiro competitivo? Então, se você tributa o frete, você já está atrapalhando esse objetivo. E o STF tem uma tese de repercussão geral, é o tema 674, que o ministro disse, olha, essa tese, ela não trata especificamente desse tema, mas a raça o decidente aqui é a mesma. O que diz o tema 674? A norma imunizante contida no inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 149 da Constituição Federal alcança as receitas decorrentes de operações indiretas de exportação caracterizadas por haver participação negocial de sociedade exportadora intermediária. Então, veja só. Mesma raça o decidente. Aqui você diz, não incide esse tributo em operação direta de exportação, onde há uma participação negocial de sociedade intermediadora, ou melhor, de sociedade exportadora intermediária. Então, mesma raça o decidente, mesma lógica. Aqui a gente tem uma trade company, que é uma intermediadora. E aqui é um serviço de frete, que é cobrado por essa sociedade intermediadora. De fato, não há aqui a incidência do tributo. Então, gente, por hoje foi isso. Agradeço a você que ouviu até o final. Fica mais uma vez aquele convite. Não deixe de acessar nosso site, não deixe de conhecer nosso clube. Gente, vai ajudar demais. Eu tenho certeza. Você vai conseguir ter um estudo mais organizado, com a certeza de ter um material 100% atualizado por esses informativos aqui. Então, vem que eu te aguardo. Vem fazer parte do nosso clube. E eu te aguardo também no nosso próximo podcast.